A atitude dos policiais acusados de receber propina é o tema do comentário de Luiz Carlos Prats. É muito constrangedor quando uma instituição nobre, histórica, respeitável, indispensável para a nossa segurança no trânsito, nossa polícia rodoviária estadual, é inaceitável que esta instituição seja manchada pela ação indevida de alguns de seus representantes. A notícia que circula pelo Brasil, dando conta de que alguns representantes desta polícia rodoviária chantagearam, alguns deles, constrangeram, tornaram vítimas indefesas, sacoleiros que estão tentando viabilizar a vida para dias melhores, propina, constrangimento, o uso indevido do distintivo de uma instituição nobre, tudo tem que ser devidamente apurado. Por quê? Caso contrário, sobra a generalização. Ah, estes caras, ah, esta polícia. Não é verdade. A instituição é absolutamente respeitável. Então, quem não a respeita precisa ser duramente punido. Depois, é claro, da devida identificação. Nós não podemos continuar a conviver com este tipo de oportunismo, que em função de uma farra, de uma autoridade, se prevalece diante de pessoas indefesas. Aplicação da dura e educativa lei penal. Precisamos disso para que continuemos a andar tranquilos pelas estradas.